Olha gente, mais um acidente foi registrado no terminal urbano de Rio Preto. Uma mulher de 30 anos foi atropelada hoje de manhã. Esse é o segundo caso ali no local em menos de 15 dias. A Melissa Alcântara tem mais informações sobre o assunto. Bom dia, Mel. Qual o estado então dessa pessoa que foi atropelada? Que triste isso, não? Muito triste, viu, Andréia? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, a última informação oficial que a gente teve é de que o estado de saúde dessa mulher de 30 anos é grave. Ela continua internada no hospital de base aqui de São José do Rio Preto. O acidente foi por volta das 8 horas da manhã. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados, vieram até o local. E quando chegaram aqui no terminal urbano de Rio Preto, essa vítima ainda estava embaixo do ônibus. Ela teve a perna esquerda praticamente toda dilacerada e foi estabilizada ali pra poder ser encaminhada, então, até o hospital de base aqui da cidade. Uma policial militar que estava aqui contou que teve informações de colegas que estavam no hospital de base de que o estado de saúde dessa mulher agora é estável. Grave, porém, estável. Nós chegamos, a perícia ainda estava realizando o trabalho aqui no terminal e o irmão dessa vítima ainda estava por aqui. Ele não quis gravar a entrevista, mas uma amiga dele contou que o irmão veio com a vítima da Bahia pra Rio Preto pra procurar emprego. E hoje de manhã, então, eles pegaram o ônibus pra ir atrás de um trabalho. Ela teria saído correndo pra pegar outro veículo. Nessa troca de veículo, pra atravessar a pista, ela teria sido, então, atropelada. Situação muito parecida com o que aconteceu com o adolescente no dia 23 do mês passado. E aqui no terminal, Andréia, tem uma situação que os passageiros atravessam com bastante frequência fora da faixa, reclamam também que os motoristas andam em alta velocidade e tudo isso vai ser verificado. Está prevista uma reunião ainda pra hoje pra discutir todos esses problemas e melhorar a questão da segurança aqui no terminal de São José do Rio Preto. Voltamos com você. Então, por enquanto, né, enquanto não se sai a decisão sobre essa reunião, né, fica o recado, né, o alerta pra que as pessoas, então, façam a parte dela, atravessem em lugares que são permitidos, né, com todo o cuidado, prestando atenção, porque sair correndo realmente é um risco. E cabe aí aos motoristas também a atenção redobrada, né, já que o fluxo de pessoas, assim como de veículos, é bastante grande aí no local, né. Mel, muito obrigada, viu, por enquanto, pelas informações. Isso é isso.